Olá, estudante! Como você está? Como é que eu sei que está no presente? Porque tem do na pergunta. Então, a palavrinha que diz para mim que essa é uma pergunta no presente é o do, ok? Para você transformar esta pergunta que está no presente no passado, tudo o que você precisa fazer é tirar o do e colocar o did. Então, where do you work é onde você trabalha e where did you work é onde você trabalhou. Olha só que legal! O Dani quer dizer que onde você mora é where do you live. Onde você morou é where did you live. É, onde você vai, where do you go. Onde você foi, where did you go. Olha que bacana! Muito legal, né? Bom, hoje eu não vou falar do verbo to be, vou falar só de perguntas com did. Num outro vídeo, eu ensino você a fazer perguntas que no presente você usa o verbo to be, que é o am, o is, e are. No passado, ok? Essa é uma dica rápida, é só para você entender. Ô Dani, mas o work não mudou. Não muda, gente. Quando a gente faz pergunta em inglês, a gente não conjuga o verbo. Então, em inglês, a gente só precisa decorar a bendita lista de verbo quando a gente está fazendo frases afirmativas. Nas frases negativas e nas interrogativas, você não conjuga o verbo. Nem no presente e nem no passado. Ó, super show essa dica, hein? Eu espero que você tenha gostado e que você comece a praticar aí, transformar as perguntas do presente para o passado. Ah, eu já ia me esquecendo. Se você tiver uma pergunta com he, she ou it, e você usou does, por exemplo, Where does he work? Onde ele trabalha? É a mesma coisa, é só você tirar o does e colocar o did no lugar. Comunicar no passado é mais fácil que no presente, né? No presente, a gente tem o do e o does para fazer pergunta. E no passado, você só tem o did. Olha que maravilha! E ainda tem gente que diz que inglês é mais difícil que português. Oh, my goodness! Bom, eu espero que você tenha gostado dessa dica rápida. Se você gostou, dá um like, compartilhe e continue me acompanhando pelas mídias. Bora para o Inglês na Rota da Fluência no Facebook, no YouTube, no Instagram e rotadafluência.com, que é o meu site. Ok? Eu vou ficando por aqui. Feliz da vida de entregue para você mais um vídeo super legal. E see you very soon for another tip. Bye-bye!